Pergunte ao irmão Elie Soriano, a Bíblia responderá. Boa noite a todos os irmãos, boa noite irmão Elie. Minha pergunta é de como é realizada a ceia do Senhor na Igreja de Deus. Essa é a minha pergunta para o irmão Elie. A ceia do Senhor é feita espiritualmente na Igreja de Deus, não como outras igrejas aqui que vão preparar cálice ou copo, e depois vão preparar pão que vem da padaria, e depois cada um deles vai, como católico ou padre católico, vai distribuir, mas não tem copo. Solamente Ele toma no copo, mas na Bíblia não é como isso. Todos eles estão fazendo isso materialmente e fisicamente. Na Bíblia, a ceia do Senhor não é feita materialmente ou na maneira material ou física. Vamos ler 1 Coríntios 11, versículo 20. De sorte que quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia, e assim um fica com fome e outro se embriaga. Atenção, irmão de Deus do Senhor, de sorte que quando vós ajuntais num lugar, ou numa capela, catedral, etc., não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia. O que prepara a ceia? Vocês. Homens. Por isso tem pão, vem do padaria. E também tem cálice com vinho preparado por homens. Mas a ceia do Senhor não é como isso. A palavra da Bíblia é ceia do Senhor, não santa ceia. Não tem santa ceia na Bíblia. Está na Bíblia, ceia do Senhor. Por que ceia do Senhor? O Senhor vai preparar as coisas para a ceia. Por isso é chamado ceia do Senhor. Mas se você vai preparar sua própria ceia, Apóstolo Paulo disse, Quando adjuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia. 22. Não tendes porventura casas, onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus, E envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Não tendes porventura casas, onde comer ou beber? Se você quer comer, a ceia material, vai para casa. Não na igreja. Porque insulto na igreja verdadeira, que você vai fazer a igreja, um evento para comer e beber. Ou um lugar de evento para comer e beber. Porque a ceia do Senhor não é feita materialmente. Irmão, isso. Vamos ler 3.20 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele e cearei com ele e ele comigo. Falando sobre coisa espiritual, Cristo mesmo, o Senhor está dizendo, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele e cearei com ele, ele comigo. Onde a ceia vai acontecer? Dentro da pessoa. Deus vai comer com você, dentro do seu ser. Onde está o cálice? Onde está o cálice material, o pão material? O Senhor vai levar pão material dentro de você? Você vai morrer. Porque no seu coração, se você vai colocar pão lá, que é feito pela padaria no São Paulo, você vai morrer. Irmão, a ceia do Senhor é ceia espiritual. O pão deve ser desde os céus, não da padaria. Vamos ler. 6,50 de Guão. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Está falando sobre o pão que desce do céu? Porque Cristo fala com coisas espirituais. Se você vai interpretar tudo materialmente, você é errado. 6,63 de Guão. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. Cristo fala sobre as coisas espirituais, palavras espirituais. O Novo Testamento significa ensinamento espirituais. 3,6 de 2 Coríntios. O qual também nos capacitou para sermos ministros de um Novo Pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, o Espírito vivifica. O Novo Pacto não é da letra, por isso, a ceia em Novo Pacto não é como a ceia feita por os israelitas. A ceia onde eles vão comer os cordeiros da Páscoa, eles vão comer pão, pão feito sem levadura, eles vão comer ervas amargas, isso é a ceia, como se chama em israelita, como ceia de Páscoa, como comemoração quando eles saíram no Edito. Eles devem comer a ceia chamada Páscoa. Nosso Senhor Jesus Cristo fez também isso, porque Ele é israelita, mas Ele fez isso somente uma vez, mas depois de fez isso somente uma vez, Ele ensinou a ceia do Senhor, não a ceia da Páscoa. Esta ceia do Senhor, o Senhor vai preparar os alimentos, quem ou qual é o alimento que Deus, o Senhor Jesus Cristo, vai comer com nós, entre nós, entrarei nele, searei com ele e ele comigo. qual é a alimentação? Vamos ler. 4, 34 de João. Diz-lhes Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. A minha comida, minha ceia, meu almoço, meu café da manhã, é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Por isso, Ele pode fazer isso dentro de vós. Eis aqui, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele e cearei com ele. Qual é a alimentação que Ele vai comer? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele vai entrar a você, com você, Ele vai cear, significa, com você, dentro de você, Ele vai operar para fazer a vontade do Pai. Você com Ele, você com Ele, Ele com você. O ceia do Senhor. Entendeu, irmão José? Entendi, irmão Erle. Obrigado. Graças a Deus. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, 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 Obrigado.